Convidando vocês já, desde já, pra dia 29 de julho, estar lá junto com gente, em Capivari, Zimbaleque, Bozão. É, moçada. É, moçada. Nosso parceiro, Dai, aqui, convida todos. No próximo domingo vai ter um encontro de São Fondeiro da região aí, lá na casa dele, beleza? Todos vocês estão convidados pra beber, curtir e dançar forró. Abração pra nosso amigo Jonas, hein? É, ô. Nosso amigo Jonas, filmando tudo aí, né, moçada? Bom demais. Ei, treino. É, enquanto Cavaleiro, né? É, enquanto Cavaleiro juntando o São Fondeiro da região pra fazer a festa. Junto com nós. É isso aí. Dia 9 de setembro, estamos lá em Gentil, fazendo um porrozão pra nosso amigo Cleito, lá do Gentil, gente.